Fala, galera! Eu sou a Giovana, colaboradora do URB, e estou aqui para tirar as suas dúvidas. Quer saber quais as datas válidas para o preenchimento do formulário? A gente explica! Nós temos pacotes com diversas condições, e cada um deles tem um período de validade específico. Por isso, é muito importante que o viajante verifique o regulamento do pacote do seu interesse e confira a validade do mesmo. Ou seja, é só dar uma olhadinha no seu regulamento para descobrir, beleza? Espero ter ajudado. Para tirar mais dúvidas, segue o nosso canal. A gente se vê no próximo URB Responde!